Pessoal, chega ali mais um fornecedor muito bacana pra vocês, dessa vez eu achei aqui ó, na mesa banca, modelos infantil, juvenil e adulto também, tá bom? Só que são contatos separados que eu vou passar pra vocês agora. Vamos começar aqui ó, pelo infantil, olha que bacana que tá esse modelinho no infantil, muito bacana, de personagem, já vi que tem o bolsinho aqui na frente, tecido macio, tá bom? Também ó, no feminino e tem também no juvenil. Vamos começar por esses infantis, o infantil é de quanto? 35. 35 reais, pessoal, você me falou que tem do... De 1 ao 16. Deu 45. Então do 1 ao 10? 35. 35. Pessoal, do 1 ao 10 por 35 reais e o juvenil? 45. 45 reais. Oi? Todos são bordados. Todos eles são bordados aqui na frente, né? Perfeito. Então, pessoal, do... Do 10... Não, do 12 ao 16? Do 12 ao 16 por quanto, amiga? 45. 45 reais, pessoal. E olha a quantidade de cores que você encontra nesse fornecedor. Tem no cinza, tem no pink, tem no rosinha claro, tem no preto também ali atrás, tem no roxinho. Modelos muito bacana no tecido plush, tá bom? Com capuz, tanto no infantil, quanto no juvenil também, tá bom? E eu vou mostrar mais esse contatinho pra vocês. Primeiro aqui da banca de infantil e juvenil. Confecções GES e Mark. Vejo na tacada e vende no varejo também. Opa, o cartão caiu. Peguei. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o WhatsApp. A minha entrega nos ônibus? A partir de quantas peças? 10 pecinhas. Que legal, pessoal. 10 pecinhas ela já entrega nos ônibus pra vocês. 10. 10 pecinhas ela já entrega nos ônibus pra vocês. Então já entra em contato com ela lá pro WhatsApp, pede mais informações. Fala que veio aqui no Conectado Brás. E também segue ela lá no Instagram, pra não perder nada que ela vai postando. Pessoal, dessa banca é o de infantil. Confecções GES e Mark. E tem também aqui da nossa amiga do lado aqui, ó. No adulto. Do P até o G3, amiga. Pessoal, do P até o G3, tá bom? Grade completa desse conjunto no tecido plush, a mesma coisa, tá bom? Tem o bolso ali na frente de manguinha. Dentro da manguinha tem a estampa de onça. Tem o bolsinho aqui na frente também de zíper. E tem muita cor variada pra vocês. Vamos lá, amiga. Do P ao GG, quanto? PMG é 65. 65 reais. PMG e GG? PMG só. PMG? Ah, perfeito. Pessoal, PMG por 65 reais. E do? GG, G1, G2 é 75. 75. Pessoal, então é do GG, G1 e G2 por quanto? Desculpa. 75. 75 reais, pessoal. E olha a quantidade de cores que você encontra nesse fabricante. Tem no preto, azul marinho, vinho. Tem no verde também, tem no roxinho. Tem no pink, que tá muito lindo. Vendo ele aqui, ó. Tá mostrando aqui que tem muitas outras cores pra vocês, tá bom? E grade completa, do P até o G2 pra vocês. E é mais um oferecedor, aqui na banca do lado, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Confecções Santander. A mesma coisa. Vende no atacado e vende no varejo também, tá bom? Deixa eu mostrar aqui também o WhatsApp. Amiga também entrega nos ônibus? Isso. 10 peças também? Isso. 10 pecinhas ela já entrega nos ônibus. Faz Correios, né? Faz Correios também, tá bom? Então já entra em contato lá pelo WhatsApp, pede mais informações. Não esquece de falar que viu aqui no Conectado do Brás. E também segue ela lá no Instagram, pra não perder nada que ela vai postando. Mais um contato muito bacana, que o Conectado do Brás achou pra vocês.